Olá para todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui bom hoje eu vou vou estar jogando começando uma nova série aqui que é o VVVVV que é o mais conhecido como 6V né menos conhecido na verdade bom enfim eu tá começando essa série aqui eu já tinha começado o jogo aqui tem até ela eu já tinha zerado o jogo em live aqui né é intermissão no death mode e é isso aí não mas eu vou não não quero continuar bicho peraí 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 fiz besteira já no começo da série tirar o mouse daqui negócio é new game vamos lá a falou ou está tudo bem não a gente é a gente bater em algum tipo de interferência alguma coisa errada ele vai que vai cair evacuar todo mundo fora da nave não deveria estar acontecendo o rufo isso foi assustador ou pelo menos a gente todos nós escapamos certo ela não disse aí daí tá aí né perdeu não tem mais vai ficar triste mesmo perdeu perdeu os amizades aí meu beleza então eu posso usar o WSD para me mover eu ia apertar action de flip aí né esse action aí é ele depende do que tá um pouco alto eu acho beleza acho que agora melhorou um pouco eu me pergunto porque ele me teleportou me teleportou para cá sozinho espero que todo mundo esteja bem tamo lá esse jogo aqui ele é ele não é tão difícil assim por isso que eu tô fazendo série dele até ele é mais ele é mais fácil que vários outros aí enter todo mundo quase todo mundo foi evacuado do da estação espacial agora o resto de nós está estará saindo estará indo alguns dias é quando você completar sua pesquisa não quando eu só pesquisa quando a nossa pesquisa já completa eu sou um peço do tradutor desculpa aí eu já já tá aí né vou traduzir essa história tudo errado para vocês já que você sabe o inglês para poder ler história sozinho aí beleza e tá ao vai o leite aí e tal vai estar perdendo ele falou que todo ele é transportado randomicamente e ele tá na nave ele beleza toda uma situação espacial e ele vai mostrar a localização um jogo básica não está aí né basicamente ele tá é isso aí eu vou tentar achar o resto da turminha aqui ó caramba já 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 foi minha primeira morte né queria fazer essa série sem mortes não mentira isso não é que ia acontecer eu não sou bom o suficiente tu 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 ah é as músicas desse jogo são são incrivelmente boas meu e falou ou eu pergunto o que será aquilo é bicho é falando provavelmente não preciso mas seria legal pegar só só para estudar sobre aquilo ali e aquele lá são os coletáveis do jogo né é não tem problema é não tem problema nenhum se não coletar aquilo ali é mas o bom é o bom é coletar as paradinha ali não é necessário coletar mesmo se quiser jogar o jogo inteiro sem coletar aquilo ali tudo bem a gente tem para ver o mapa dá para fazer um quick save tá vamo lá não tô muito acostumado a jogar o jogo até porque a tela dele é um pouco maior do que a imaginava tá ah tá você pode usar up ou down em vez do botão de ação aí é o que eu mais é mais ou menos o que eu tô fazendo aqui né mas eu tô usando só o botão para cima para usar ele como botão de ação eu acho muito complicado usar usar invertido negócio aqui ficar apertando para baixo para cima toda hora que eu quero inverter a gravidade é meio ruim beleza deixei o teletransporte vamos entrar aqui e aqui está o violet o cara que já tá na nave aqui eu sou o capitão o primeiro nível completado de boa né sem maiores problemas agora resta quatro a gente já tem um membro aí da da nossa equipe a falar então você acha o que você acha que causou o crash aí né tem um não pisar o que está interferindo com o nosso equipamento e qual é e causou causa esse negócio aí que é que ela me caiu tá beleza agora tem que é e aí vai mostrar o pessoal preso aí né está preso é basicamente a história que é basicamente isso aí 10 a gente está preso aqui no espaço e os amigão ali está perdido beleza beleza por enquanto não tem nada no mapa mas o mapa serve ele é bom para transporte também o que eu posso ativar o terminal aqui e a tal os três que servem para isso aqui então eu posso colocar a música aqui deixa eu deixar o pecha for explorar mesmo olha já achamos mais um aqui tranquilo não é não não achamos não eu sou boa esse aqui é o que a gente já coletou bom vamos lá me dar o fora da nave aqui tá vamos vamos atrás do atrás do cara que está mais para cá primeiro né eu sei que tem tem um cara que está mais para cá difícil é é meio achar os negócios aqui salvou o jogo né esse bagulho é esse aqui aí beleza aqui é sempre onde eu venho primeiro eu acho que esse lugar aqui é a minha música favorita do jogo meu essa música é muito boa mesmo eu lembro que eu ouvi essa música aqui antes mesmo de ter jogado o jogo o jogo é ai caramba eu sou burrão mesmo aí opa vamos ativar aqui o terminal tá beleza eu sou mais mais ponto de história aí eu não fui transportado para baixo porque eu eu fui meio rápido né ela não corre tão rápido cuidado aqui opa o ae foi agora ele tem esse save aqui de propósito só para me empreender aqui mesmo né esse jogo desgraçado beleza tranquilo legal é um nome ali embaixo né tem calvin flipper tipo tem uns nomes das telas aqui ai ó there's a car tipo é um bagulho tem muito nome ali eu não sei eu acho que tem várias referências aí só que eu não sei exatamente que referências que são essas aí não não perguntem para mim não é tá com erro nesse lugar aqui tá é um opa ah não ai foi por rissiminha hein tá esse aqui é esse aqui é gigante esse lugar aqui é gigantesco esse aqui é o lugar esse pulo aqui eu lembro que a primeira vez que eu joguei isso aqui eu tava preso por um montão de tempo nesse pulo aqui porque ele é muito 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 grande mesmo beleza salvo aqui mais um teletransporte eu nunca achei que ia completar esse jogo 100% eu prefiro esse jogo aqui eu prefiro jogar só ele normal mesmo sem precisar completar 100% eu prefiro jogar só ele normal mesmo sem precisar completar 100% e acho que a dificuldade desse jogo se for pra jogar nele 100% aí acho que ele fica com a mesma dificuldade que a Ioana Be The Guy tem umas salas meio difíceis de pegar cata aqui o negócio opa tá aqui vai ser eu vou pegar só eu vou pegar só por zoeira os negócio aqui mesmo nada nada pessoal opa ae foi vamo lá bicho vamo esse aqui é esse jogo ele apesar de tudo ele apesar desse visual dele ele é meio que o jogo metroidvania né o que é mais engraçado dele é o fato dele ser meio metroidvania vamo lá bicho tá aqui aqui é meio ae ae essa partezinha aqui é chatinha viu ae ae essa parte aqui eu quero dizer nada não mas essa aqui é chata ae ae foi pelo menos isso ae essa aqui eu também fiquei travado um tempão a primeira vez que eu joguei tava travado um tempasso aqui nessa parte aqui porque se precisar fazer um um up down aqui bem louco mas agora eu tô passando tranquilo né porque aqui é o bichão mesmo opa ai caramba eu tô parando em cima dos negócios ali o caramba eu tô meio ruim nessa parte aqui hein eu era melhor nessa parte aqui hein ae 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 ali é um bagulho só ali é uma criatura só um negócio hein aaa você viu aquele lá referência ao vídeo do afundo aaa ai encontrei aqui o blue então você tá preso aqui também ou estou aqui para te resgatar na verdade né beleza vamo lá vai so blue vou transportar aqui e agora completamos o nível aqui mas agora tem mais um membro da aliança aqui né apertar o botão de ação para continuar beleza bom então eu vou deixar esse primeiro vídeo por aqui é isso ai meu obrigado a todos que assistiu falou-os e fui